Oi pessoal, eu sou a Larissa, esse aqui é o Pedro, meu filho. Pedro é autista e ele tem uma seletividade alimentar. Aperfeiçoando meus dores culinários, consegui encontrar uma forma de fazer com que ele comesse alguma coisa que eu mesma fizesse, que foi o bolo de leite em pó. Pedro adora o bolo que tem cobertura e essa receita é uma coisa que ele adora e me leva até o armário para pedir para fazer o bolo, já que ele não fala. Aperfeiçoando meus dores. Aperfeiçoando meus dores. Aperfeiçoando meus dores. Legenda Adriana Zanotto